Em Montes Claros, no Norte de Minas, o atual prefeito Humberto Souto foi reeleito com uma votação histórica. Vamos ver, balança aí. O atual prefeito Humberto Souto, do Cidadania, teve a maior votação da história da cidade, com 177.592 votos. Rui Muniz, do PP, foi o segundo, com pouco mais de 15 mil votos. Leninha, do PT, teve 10.685 votos. Doutor Emerson, do PV, foi escolhido por 2.214 eleitores. Silvano Quero Pizza, do Podemos, teve 1.646 votos. Fonfon, do PMB, teve 529 votos. Janaele Neri, do PSOL, teve 417 votos. E Marcelo Valmor, do PTC, 71 votos. 8.912 eleitores anularam o voto e 3.236 votaram em branco. 21,5% abriram mão de votar.